E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa. Rapaziada, eu tô bem mais ou menos hoje. E o porquê que eu tô mais ou menos? É porque quando alguma coisa minha não tá muito boa, eu acabo ficando um pouco triste. E a today, rapaziada? Não tá muito boa. Essa motoca aqui, linda, maravilhosa, que eu montei. Olha isso, rapaziada, que belezinha, né? Rodapé de galinha, pintura personalizada, retrovisor de F800, Frente de 160, motor de estrada, kit da CRF totalmente instalado dentro desse motorzão de estrada. E, sem falar nos cromos, nos kits cromos que a gente fez aqui, ó. Ó, que loucura, mano. A moto zica. Porém, eu tô com um problema, mano. A moto começou a fumaciar e ela tá com dificuldade pra ligar muito grande. Olha isso, olha isso, ó. Ligar aí, ó, painelzinho, hein, mano? Ficou bonito, fala aí. Ó, vamos tentar ligar aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó isso. Ó a fumaceira. Ó a fumaceira, rapaziada. A fumaceira. Olha lá, a gente dá pra ver. Tá, não dá pra ver, não. É, ó a fumaceira. Olha isso. Olha isso, doido. É isso. Jesus. Ó a tanta fumaceira. Meu Deus. E, mano? Tá tendo aquela tristeza ver a moto assim. E estou vendo que ela tá com bastante dificuldade pra ligar. Eu tive que torar o dedo aqui, ó. Vou fazer de novo. Olha lá. De novo, ó. Ele vem aqui, pá. Ó, ó, ó. Olha que dificuldade, ó. Agora ligou. Tá difícil pra ligar, mano. E a fumaceira comendo, ó. Fumaça do lado dele vai explodir essa bomba. E o que eu vou fazer agora? Vou sair pra dar uma volta com ela. Porque já que o motor dela tá empusqueado, eu vou andar com ela até o motor empusqueado, ué. Vou fazer o quê, mano? O motor dela já não tá muito bom, tá ligado? Então, vamos aproveitar ele. Vamos andar. Porque eu gastei uma nota nesse motor. Igual eu falei pra vocês, ele tá com kit da CRF-130. Tem várias peças cromadas. Foi feito muita coisa nesse motor. Motor de arranque ali, ó. Vocês estão vendo, ó. Novinho, ó. Motor de arranque é esse aqui, ó. Novinho, 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 novinho. Eu troquei aquilo ali porque a moto não tava querendo ligar, né? Mas ainda não tá querendo ligar. O mecânico falou que se trocasse aquilo ali, a moto ia começar a ligar. E a moto tá parando de ligar. Mas isso aí faz parte do projeto. Acontece esses negócios mesmo. E nós estamos na luta pra deixar a Today redondinha. Bom, vamos sair daqui. Vamos dar uma volta de Today. E vamos causar no corredor, moleque. Porque pode estar fumaciano, mas o negócio ainda tá andando. Eu postei um vídeo dela em maiores detalhes lá no meu Instagram. Que é esse daqui. Se você quiser ver esse vídeo, é só ir lá no meu Instagram. Me seguir e apreciar a belezinha que ficou a Today. Bom, vamos lá, moleque. Aí, rapaziada. O negócio tá na lenta. O giro do motor da Todayzeira. Tá diferente, hein, mano? Agora eu quero pegar um corredorzinho com ela. Eu quero causar no corredor, mano. Faz tempo já que eu não dou um rolê assim, vou no corredor, tá ligado? Vou dar uma brincadinha. E a Today, mano, é uma moto filé pra fazer isso. Porque ela é pequenininha, levinha. Ela é fácil de dirigir, rápido de frear. Então é uma moto muito boa, tá ligado? O tijuzão meteu logo esse novo armeio, deu nada. E aí que, mano, a fumaça continua saindo do escape. A moto tá fria ainda, então ainda não esquentou o negócio direito, mano. Mas aí, já dá pra ver a fumaça, né? Tá meio ruim pra ligar também. Não tô entendendo muito a Today, mano. Tá tenso, mano. Tô pensando em mudar mesmo o motor dela. Mas eu acho que eu vou arrumar isso aqui antes, né? Pra gente poder, de repente, sei lá, vender esse. Ao longo do ano aí, né? Porque, mano, também dá dó assim de tirar e trocar. Porque eu gastei um monte nesse motor. Então, não é tenso, né, mano? Chegar aí, pá, arrancar o motor lá. Isso é louco. Daí, mesmo trocando, tá ligado? Ainda vai mais dinheiro ainda, mano. Pra pegar outro, uma função. Ai, será que nós já achamos um corredorzinho? Pô, mas é claro. Olha, rapaz do céu. O bagulho aqui tá até difícil de entrar. A Today vai entrar. A Today vai entrar aqui, viu? A Today vai entrar, louco. Ó. Tá a phaser ali. A Today empurra a phaser fácil. Olha aí. E a fumaceira deve tá comendo solta no escape. Tá comendo solta a fumaceira. Olha o corredorzinho. Mô. Já faz um tempinho que eu andava rolando no corredorzinho, mano. Corredorzinho, pá. De Today e zera ainda. Caramba, esse povo aqui tá difícil de andar, hein. Aqui ninguém anda. Aê. Siga o mestre. Opa, faixinha de pedestre. De Today e zera, fi. Ninguém segura, eu, mano. Tá ligado? De carro vai ficar praentrando. Agora de moto eu quero ver. Coitado. Não vai nem. Bichona tá forte, hein. Corredorzinho, moleque. Mano. Que gostoso passar no corredor com a Today, velho. Ó. Costurando. 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 Freio da frente dela tá bom pra caramba, porque tá com o freio a disco da 160. Ó. Doideiro, hein. E aqui passa? Passou? Uou, uou, uou. Passa, hein. É, tem que passar. Nossa senhora. Mano, o Roncon da Today tá grosso, né, velho. Tá um Roncon forte. Tá um Roncon forte, tá ligado? Passa aqui, ó. Nossa senhora. Que tá transito, hein, mano. Aqui não vai ver o corredor mesmo, hein. Ó. Ô, louco. Ô, louco, velho. É, tem que ficar de olho. Pra fazer com sucesso aqui, né, gente. Ô, louco, today. Eita. Ó. Yes. Nossa, ainda causou mesmo no corredor, hein, mano. Fumaça, barulheira. Oi, eu vou cortar aqui. Boa de motinha é isso, mano. Cabe em qualquer canto, tá ligado? De R1200 já não dava pra fazer isso aqui, não. Fazer de XJ, hein, mano. O que XJ, que não dá pra embalar muito, né. Tem que ir em primeira marcha, no corredor inteiro. De XJ. Tem que ir em primeira. Aí. E aqui o negócio vai, mano. Ó. O R1200 se acelera. Ela vem. Motinha não... Tá dando descanso não, rapaziada. Tá andando demais, mano. Tá aqui no... Num kit da CRF230. Kit da CRF230. E... Mano. Muito bem preparadinha. A bichinha ficou monstra, rapaziada. Monstra. Monstra. Ficou monstra, motoco. XI, agora a fumaceira vai comer. Ó. Eu já vi uma nuvem passando por aqui. É o escape. É o escape. Olha lá. Virou o negócio. Virou o capiroto ali. Virou o capiroto. Agora é a fumaceira pra todo lado ali. Até amanhã. Virou o negócio. E se soltar e ela morrer, não deu mais ruim ainda. Porque eu vou ter que empurrar e dar tranco. Porque não tá ligando certo. Então... Tem que tomar cuidado, né? Meu Deus do céu. Aí. É, eu saio na frente de vocês. Não tem jeito, viu? Rapaziada olhando meio rissim, né? Por causa da fumaça. As motinhas... As motinhas aí podem até não fazer fumaça. Mas não pega aqui andando não, hein? Ó. É. Ficou monstro a motota aqui, rapaziada. Pegava um corredorzinho logo na frente ali, eu acho. Que... Dá uma rotatória aqui, tá ligado? E ali vai pegar um corredorzinho. Corredorzinho louco mesmo. É. E aí, o que vocês acham, mano? Começar a trazer mais vídeos assim. Sei lá, quantos vídeos vocês acham por semana Que eu tinha que trazer de... Motovlog, mano. Motovlogzão raiz mesmo. Causando corredor, porta-balada e porta-faculdade. Porta-faculdade logo logo volta às aulas. Dá pra me fazer. Logo volta às aulas. Deixa aí. Vocês acham que quantas vezes por semana? Lembrando que sai 14 vídeos por semana no canal. Então, não pode ser todos os vídeos disso, né, mano? É, pior. O bagulho é louco, hein, rapaziada? Dá pra você ver, né? Nós gravávamos... Começamos gravando uns videozinhos. Dá uma lezinha. Acelerando. Busca a menina ali. Testa a menina aqui. Agora nós sai 14 vídeos por semana. Eita, pega! Eu tava lembrando, mano, de quando eu comecei o canal. Tenho certeza que tem uma galerinha aí que deve ter trocado ideia comigo no começo, porque pra divulgar o canal, as primeiras pessoas, primeiras mesmo, primeiras 15, 30, 60, 50, 100, eu fui conversando, tá ligado? No privado do Facebook. E aí eu apresentava o canal e tal. E eu ia atrás de pessoas igual eu, né, mano? Que sonhava em ter uma XJ6. Né, em página, coisa assim, sabe? E foi muito legal que eu vi que todo mundo que eu mandava o vídeo, gostava de ver eu feliz pela conquista, ter realizado o sonho de comprar uma moto grande, né? E foi isso que me motivou com força, mano, a continuar. Nossa, olha a fumaceira, velho. Ah, 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 ah. Mano, tá saindo muita fumaça, velho. Tá saindo muita fumaça, mas muita. Mas, 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 mas muita mesmo. Ó, ó, olha isso, mano. Meu Jesus. Ixi, tá fritando óleo aqui dentro. É, da hora. É nóis. Só. 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 Porque perguntou se eu tava fritando alguma coisa no escape, eu acho. Porque eu tô de fumaça, né? Sem parecer que tá fritando uma carne. O risoles, alguma coisa, né? Corredorzinho. É, filho. E aqui, será que passa? Já fechou. Já fechou o sinaleiro. As aulas logo tão de volta, mano. 100% ainda não voltou, rapaziada. Já ouviu um grito ali. Mano, e o escapão tá ali, saindo fumaça. Não para, velho. Não para. Vamos para o corredorzinho aqui, ó, de novo, ó. Mas é que tá apertadinho. Tem que passar na moralzinha. Tem que passar na moralzinha. Vai na moralzinha. Olha o fumaceiro que tá virando aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. É o fumaceiro que tá virando. Eu acho que essa moto, logo, logo, o motor vai travar, mano. Isso é louco. Porque o negócio tá zique, mano. Você não é uma fumaceira do caramba, velho. Só uma fumaceira do caramba. Muita fumaça, tá ligado? Muita mesmo. Olha a lenta dela. A lenta dela tá meio empolgadona, parece, também. Aí, abriu o sinaleiro. Oxi, mariei agora pra não passar aqui, hein. Passou do lado do busão. O negócio tá embaladinho aqui, hein. Jesus. Ó. Trezeira, filho. Tem que deixar o like desse vídeo, hein. Corredorzão desse, rapaz. Ó. Causando mesmo. Causando. Causando no corredorzão de tudo aí. Eita, pega. Ó. Eita. Eita. Mano. Mano. Nossa, esse corredor aqui tá insano. Corredorzinho aqui tá insano. Corredor tá insano. Nossa. Nossa. Cê é doido. Mano. Negócio vem que vem. Vem filé, mano. Mas passeio da pista aqui também legal, né, mano. Cabe todo mundo, né. Não fica tão apertado. Tem lugar aí que é apertado, hein, mano. Ó. Só vai aqui, tá, 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 tá. Causando. Causando no bagulho, hein. Bom. Mano. Vamos encostar a nave, né. Encostar a nave. É, rapaziada. Muito triste, né. Muito triste, mas... Muito feliz também, porque... Que rolê da hora, hein, mano. Sério. Que rolê da hora. Pegar o corredorzinho, quanto dei. E acelerar. É muito gostoso, mano. É uma sensação muito boa, mano. Deixa eu ser muito mais leve, sabe. Apesar dela não tá ligando direito, né, mano. Fazer o quê. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá inscrito aqui no canal. E de sininho ativado. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí